Bruxa, bruxa, por favor, vem à minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar o gato. Gato, gato, por favor, vem à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o espantalho. Espantalho, espantalho, por favor, vem à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar a coruja. Coruja, coruja, por favor, vem à minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar a árvore. Árvore, árvore, por favor, vem à minha festa. Obrigada, irei sim, se você convidar o duende. Duende, duende, por favor, vem à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o dragão. Dragão, dragão, por favor, vem à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o pirata. Pirata, pirata, por favor, vem à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o tubarão. Tubarão, tubarão, por favor, vem à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar a cobra. Cobra, 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 por favor, vem à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar o fantasma. Fantasma, fantasma, por favor, vem à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar a babuína. Babuína, babuína, por favor, vem à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar a loba. Loboína, loba, loba, por favor, vem à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar a chapeuzinho vermelho. Chapeuzinho vermelho, chapeuzinho vermelho, por favor, vem à minha festa. Obrigado, irei sim, se você convidar as crianças. Crianças, crianças, por favor, venham à minha festa. Obrigado, iremos sim, se você convidar a bruxa. Obrigado, irei sim, se você convidar a bruxa.